Alô, Bracile! Mais um vídeo no ar, mais um vídeo da Alegrite. A gente tarda, mas a gente não falha. A gente vai falar de skincare. No vídeo de hoje, eu tinha pensado em fazer um, sei lá, um top 5, top 3, alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos, foliantes químicos. Mas aí eu fiquei pensando que melhor do que eu fazer isso, é meio que eu falar desse assunto mostrando, meus amores. Talvez não fica mais fácil, porque aí, além de vocês entenderem mais pra que servem esses tipos de produtos, vocês vão vendo conforme eu vou mostrando e também não ficam presos a somente comprarem aqueles que eu tô falando que eu gosto, porque eu não testei todos também, né, Brasil? Tem muitos aí, inclusive, que eu nunca testei, mas que quando você sabe o funcionamento, o que que eles fazem, pra que que eles servem, qual é que é, qual é que foi, você entende e você mesmo faz sua melhor escolha. Sendo assim, o tema de hoje é pele cracuda, pele lascada, poros dilatados, oleosidade gritando ali, a pele não tá bacana, a coisa não tá feia. Vem comigo que é hoje, porque hoje a gente vai falar dos ácidos esfoliantes químicos. Pausa, por favor, que ela veio mostrar seu look insider. Eu nunca mostrei pra vocês as peças de underwear de insider. Eu vim mostrar hoje, Brasil, pelo menos, né, um sutiã assim, que a parte de cima a gente tem coragem, né, de aparecer aqui na televisão. Esse daqui é o sutiã lounge deles. Gente, ele é simplesmente maravilhoso, porque ele é muito confortável. Vocês conseguem notar aí? Dá, né, pra notar que é um conforto, assim, incrível. Fora que ele fica lindo até pra usar como top, não só como sutiã, mas dá pra você usar assim, Brasil. Coloca um kimono aqui por cima ou sai assim mesmo. Ele vem com bojo, mas é um bojo removível, então dá pra você tirar. Eu, inclusive, prefiro sem bojo, mas aí vai de escolha. A calça que eu tô usando é a Wide Leg, que eu amo, que eu mostro toda hora pra vocês. Temos outras partes de underwear que eu vou mostrar agora, porque tá rolando aniversário de insider. Com baita desconto, vocês conseguem comprar várias coisas com até 25% off. Já tem várias peças que estão remarcadas. E com o meu cupom JOYCE12, vocês somam mais 12%, totalizando até 25% de desconto. Então, tem que aproveitar, porque acaba dia 28 agora. Esse aqui eu também preciso de todas as cores. Esse daqui é o Skin Cropped. Ele também faz parte da linha de underwear, mas da linha casual também, porque não dá pra você usar por baixo, sabe? Quando você for colocar um blazer, alguma coisa. Como se fosse uma peça de baixo, como também uma blusa, assim. Ela é cropped. Gente, essa cor brown aqui é perfeito. Olha como que fica lindo no corpo. E eu coloquei exatamente pra gente ver as outras peças da linha de underwear. Com licença... Eu deixei até aqui separado, porque essa aqui é a calcinha brief. E ela... Gente, ela é muito confortável, assim. Aqui tem que colocar pra entender o que eu tô falando. Mas dá pra vocês sentirem, sei lá, pelo toque. Aqui tá vendo que por dentro é algodão. Mas é um tecido maravilhoso. Vocês sabem que todas as peças de insider têm uma tecnologia. Um tecido que consegue você fazer uma troca de calor. E de suor ali com o ambiente maravilhoso. Inclusive, nas peças de underwear também. E pra fechar, essa regata que se chama The Perfect Top. Ela também tem bojo. Tá até com bojo aqui, mas também é removível. Dá pra tirar. E tem aquele tecido Brasil de insider maravilhoso. Que é super confortável. Que fica assim, Brasil. Aquela troca de calor com o ambiente maravilhosa. Aproveitem o aniversário de insider. Porque essa promoção zona vai até dia 28 de abril agora, tá? Então, tem várias peças já lá remarcadas com desconto. E com o meu cupom JOYCE12, vocês garantem mais 12%. Podendo ter até 25% de desconto pra gente sair de insider. Aproveitem. Gente, o The Perfect Top é lindo, né? A gente também já quer de outras cores. Porque olha que belíssimo que ficou. Tô apaixonada. Eu amo demais insider. Começando por eles, os mais famosos. Que estão na maioria dos rótulos de produtos de skincare. Que você sempre vê os alfidroxiácidos. AHA. Veja que alfidroxiácidos são ácidos derivados, em sua maioria, de frutas. Olha que maravilha. Então, todas têm uma origem ali, da natureza. Uma origem vegetal maravilhosa. Por exemplo, o ácido glicólico é proveniente da cana-de-açúcar. O ácido mandélico, acho que se eu não me engano, é proveniente de alguns tipos de amêndoas. Ácido málico vem da maçã. Ácido cítrico, de frutas cítricas. Ácido lático, aí sim, do leite, tá? Mas são ácidos esfoliantes químicos. Alfa-hidroxiácidos. Hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água. Assim que se mistura com a água ali, eles se juntam ali, como se fosse um limão, né? Pingando num copo d'água, que aquilo ali se transforma num suco. E tem uma ação queratolítica. O que é isso? É uma ação de remover essa camada queratinizada da nossa pele. A nossa pele, basicamente, é composta por proteína. Sim, Brasil. Proteína, queratina, tá? Aminoácido. Meio que isso aqui, grosseiramente falando, são uma coisa só, claro, né? São frações numa coisa que vão se tornando, juntando, até juntar aqui nossa pele. Que é queratina. Nosso cabelo também é feito de queratina. E um produto que tem uma ação queratolítica, tem uma ação de conseguir quebrar aqui, ó. Levar embora uma parte dessa queratina morta que tá aqui na nossa pele. Essa parte que a gente enxerga é uma parte de células mortas. Acredito, você coça assim, ó. Você até sente porque, né, tem terminações nervosas. Mas não é aquela coisa que você sente assim, tão profundamente. Porque essa parte bem superficial, aqui são células mortas. Acredita, Brasil? Acredita. E aí que a gente tá, todo momento, trocando de pele. Mesmo a gente sem ver, a gente tá trocando de pele, né? O negócio tá indo embora, tá vindo pele nova. Às vezes a gente produz queratina demais, a pele começa a ficar grosseira, cracuda. Aquela pele grossa, áspera, poros dilatados, oleosidade gritando. Aquela pele feia realmente. E aí que quando você entra com um produto com uma ação queratolítica, você consegue remover essa camada superficial de células mortas. Refinando melhor a pele, melhorando a textura dela no geral. A qualidade da pele, o vício, o brilho e tudo mais. E é isso que ácidos esfoliantes químicos com ação queratolítica fazem. Primeiro, a gente falou do ácido glicólico, que é o alfidroxiácido mais famoso. A gente tá levantando ele aqui. Esse daqui é o ácido glicólico a 10% de cream. É um dos produtos mais famosos deles, que está na máxima concentração permitida no Brasil em cosméticos, que é 10%. O ácido glicólico de todos os alfidroxiácidos é que tem o menor tamanho molecular. Ele é bem pequenininho. Ele vem que vem com mais facilidade, com mais agressividade, penetrando na nossa pele. Temos que lembrar que os alfidroxiácidos são hidrossolúveis. Eles são solúveis em água, como eu falei. E na nossa pele, apesar da gente ter muita água, sim, a gente tem uma camada de lipídios, uma camada de óleo, de gordura, que tá nos protegendo, protegendo a nossa hidratação, que é exatamente a oleosidade que as nossas glândulas sebáceas produzem. Então, veja que alfidroxiácidos vão conseguir agir na nossa pele, mas com um poder de penetração mais difícil, porque eles têm que romper essa camada de lipídios, de gordura aqui, oleosidade do nosso rosto, pra conseguir penetrar. Então, é por isso que a ação deles é uma ação um pouco mais superficial. Por isso que você, menina, mesmo que você tá, você tá o quê? Grávida, tá amamentando, alguma coisa assim, geralmente os alfidroxiácidos você vai conseguir usar, porque eles têm essa ação mais superficial na pele. Eles não vão entrar com tudo, cair na corrente sanguínea, entendeu? E lá pro leite, você que tá amamentando seu bebê. Fale sempre com o seu médico, pelo amor de Deus, fale sempre com o seu médico. Mas eu já tô falando aqui só pra vocês conseguirem entender. Claro que tem ativos de skincare que conseguem penetrar, sim, a primeira camada da pele chegando mais ali embaixo, entendeu? E aí já, realmente, sendo restritos, tá, pro uso pra quem tá amamentando, lactantes e tudo mais. Mas esses já são mais superficial? Maravilha, maravilha. Então, beleza. O ácido glicólico, os alfidroxiácidos é o mais agressivo, porque ele é o menorzinho, então ele vem com força. É por isso que quando você usa algum produto que tá numa concentração grande de ácido glicólico, a gente levanta ele aqui, a gente levanta o Glico Intense Peel de Creamy, que também tá numa concentração altíssima. Tem esse de Drunk Elephant, que também tá numa concentração altíssima, aqui a 10%. Esse daqui, de Biang, Acne Control, que também tá numa concentração altíssima. A gente tem o Ialuron Filer de Eucerin, que também tá numa concentração alta, mas tem vários outros aí. Você já viu, menina, pipocando produtos com ácido glicólico. Aí que vem o Pericom. A gente tem que entender a confiança que você tem na empresa que você tá comprando, ali, da procedência do produto, é importante, porque se for uma formulação que for feita num desbalanço, que estiver agressiva demais, ela pode acabar sensibilizando a sua pele, mais uma vez falando que aquele efeito sai pela culatra, né? Porque você acaba ficando com a pele extremamente sensível. Quantos de vocês já usaram um monte de produto na ânsia de ficar com a pele joia? Eu vou usar esse ácido, mais esse, esse, esse. De repente, você começou até a ter acne. Você que não tinha, começou a ficar com irritação, bolinhas, a pele piorou, então, aí que tá o balanço perfeito. O produto com a formulação perfeita é aquele que vai conseguir fazer a esfoliação química, lhe ajudar a remover essa camada superficial queratinizada, refinando a pele, melhorando a textura, mas agredindo o mínimo possível a sua barreira cutânea. Exatamente pra não deixar a sua pele fraca. Uma pele fraca envelhece mais rápido. Pegaram? Então, beleza. Falamos do glicólico. A gente vai falar agora do meu amor, do meu favorito, que é o ácido mandélico. O ácido mandélico, como eu falei pra vocês, ele é proveniente de alguns tipos de amêndoas ali, alguma coisa assim. E ele tem uma ação queratolítica, esfoliante química, que vai ajudar a esfoliar essa camada superficial da pele, mas tem uma ação clareadora também muito top, e é por causa disso que eu amo ele. De todos os alfa-hidroxiácidos, ele é o que tem o maior tamanho molecular, ele é grandão. Então, ele vem com dificuldade, menina. Ele entra devagar, com dificuldade, porque o safado é grande. Isso, na verdade, é joia, porque faz com que ele seja mais gentil pra pele, menos agressivo. Por conseguir penetrar com mais dificuldade e com mais lerdeza, vamos colocar assim, ele vem devagar, esfoliando, ele vem devagar, fazendo a renovação celular, agredindo menos a pele, sendo mais gentil. Geralmente, pessoas de pele sensíveis, né, que tem aquela pele ali, mas a dificuldade é uma pele sofrida, que não aguenta tantos baques, se dá melhor com o ácido mandélico, porque é um tipo de ácido que a pessoa consegue usar. Ela tenta um glicólico, aquilo já pinica o rosto dela, já dá um ruim, entendeu? Ela começa a ter acne, a pele fica vermelha, manchada e tudo mais. Então, ela vem numa leveza, num mandélico que é mais suave e consegue se adaptar melhor. Quem tem a pele muito resistente... Gente, tem seguidores meu aí, que usaram o Glico Intensity Cream e não sentiram nada. Eu falo, menina com a pele de cavalo, hein, Brasil? Quanto mais forte for sua pele, mais resistente, mais ácidos potentes você vai poder e conseguir usar, exatamente porque você precisa deles pra conseguir, às vezes, uma esfoliação leve, que a galera da pele fraca, da pele sensível, consegue com o mandélico da vida, né? Só pra vocês entenderem. Então, a gente tá falando aqui de força, mas estão passando vários aí na tela. Tá, beleza. A gente tem o ácido lático, que estaria num meio termo ali, tá? Dos alfa-hidroxiácidos. Ele tem uma ação de esfoliação química também. Ele ajuda a renovar aqui, ó, as células da pele. Ele tem um tamanho molecular mediano, é maior do que o glicólico, mas é menor que o mandélico. Então, ele consegue penetrar, mas um pouco menos ali, com dificuldade, um pouco mais facilidade com o mandélico, mas não tanto quanto o glicólico. Então, esse é o balanço que você vai ter que pensar e vai ter que testar até você descobrir o ácido perfeito pra sua pele. Isso eu falo porque, gente, não é uma receita fácil. Você pensa que todo mundo vai se dar bem com o glicólico, aí sai todo mundo usando e depois... Por isso que você fala, gente, mas como pode? O glicólico foi tão bom pra mim, mas a Beth não gostou. A Beth não achou que funcionou pra ela, agora o mandélico, ela está amando. Exatamente porque as nossas peles, apesar da gente ter a mesma estrutura celular, né, molecular e tudo mais, a gente tem tipos de pele diferentes, percepções diferentes, é por isso que a gente se adapta a tipos de ácidos diferentes. Então, você vai ter que testar alguns até você encontrar aquele que vai agir melhor na sua pele. E aí, nós vamos falar de outra categoria. E a beta-hidroxiácidos, BHA, diferentes dos alfa-hidroxiácidos, são lipossolúveis. O que muda é só que eles não se solubilizam com água. Se você misturar eles na água, não vai se misturar. É como se fosse uma gota de óleo ali na água, entendeu? Vai ficar ali, ó, separadinho do restante da água. Agora, se você misturar eles com óleo, maravilha, eles vão se misturar porque eles são lipossolúveis. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por a nossa pele ter essa camada de óleo aqui, eles são os que têm o maior poder de penetração. Eles vêm com tudo, né, eles conseguem realmente penetrar aqui a camada de lipídios de óleo da nossa pele, porque eles se misturam com óleo ali, quando vê, tá lá dentro. Um exemplo de BHA, beta-hidroxiácidos, que é o mais famoso é o ácido salicílico, um que eu... Gente, como eu gosto dele, assim. Inclusive, eu sempre vou mostrar esse meu simporgênio que já tá apagado, né? A gente precisa até de outro, né, Brasil? Porque esse nosso aqui já tá nas últimas, já até apagou o rótulo. Mas eu descobri com o tempo que eu gosto muito de ácido salicílico, que eu me dou melhor com ele até do que com o ácido glicólico. Isso é algo que a gente vai descobrindo conforme a gente vai usando. O ácido salicílico, ele tem uma ação esfoliante química, então ele vai ajudar a remover essa camada queratinizada da nossa pele. Ele tem uma ação anti-inflamatória, que eu acho muito joia, porque tudo que sim, Brasil, você tem que pensar que o fato de você estar fazendo até uma agressão na sua pele, né, essa esfoliação química, causa uma resposta inflamatória do nosso corpo, né, perico? Tem alguém vindo. Então, essa ação de inflamatória do ácido salicílico e bactericida é joia, porque ajuda a acalmar a pele, ao mesmo tempo que ela tá sendo ali agredida, invadida, ela já tá sendo levemente apaziguada. Você nota que a maioria dos produtos anti-acne tem ácido salicílico na composição. Por quê? Peles acneicas geralmente estão num desbalanço de produção de óleo, tá lá produzindo oleosidade demais, as glândulas sebáceas estão trabalhando demais, né? Não era nem pra trabalhar tanto, mas lá estão elas. Aí, aquele óleo em excesso, células mortas da nossa pele ali, a todo momento vão lá, entram num poro com aquele tanto de óleo, aquele entope, inflama acne. Então, veja que um ativo que tem uma ação de renovação celular, que vai ajudar a remover essa camada a mais ali de queratina ali, aquela coisa grosseira da nossa pele, vai ajudar a controlar um pouquinho essa inflamação e vai ajudar a combater bactérias, é incrível pra peles acneicas. Outra coisa joia do ácido salicílico é que ele tem uma ação seborreguladora, ele ajuda a nossa pele a controlar a produção excessiva de óleo. Você tá produzindo óleo demais, não precisa tanto. O ácido salicílico chega lá e fala, gente, pra que vocês tão trabalhando tanto? Vocês não tão vendo que tá à toa, não? Vamos controlar, vamos equilibrar isso, trabalhar na medida. Então, é mais uma coisa incrível pra quem tem pele oleosa acneica, porque são pessoas que produzem óleo demais, óleo em excesso. Mas ele entra forte, Joyce, ele entra forte. Não era pra ele ser muito mais agressivo que o glicólico? Veja que a concentração máxima permitida de ácido salicílico em cosméticos no Brasil é de 2%, é uma concentração muito mais baixa. Essa regra de quantidade de concentração máxima permitida sempre varia de acordo com a substância. Então, claro, a legislação foi lá, viu, que, olha, essa substância tá bacana, não tá assim uma coisa que vai matar a cleide, né, dela aplicar no rosto. Então, essa concentração tá bacana. Então, é por isso que o glicólico é 10%, o salicílico é 2%. E aí, cada um tem a sua concentração máxima permitida e a gente tem que confiar na nossa legislação, tem que confiar que eles estão fazendo o trabalho certo, né, Brasil? Acima disso, você consegue encontrar em medicamentos. Beleza. Veja que ele, apesar de ser mais penetrante, se eu quiser essa palavra, conseguir penetrar melhor, ele tem o poder de irritar menos a pele, exatamente por uma situação ali um pouco mais anti-inflamatória, né? E aí, é isso que me faz gostar muito dele. Eu sinto que eu consigo melhorar muito a textura da minha pele, mas sem agredir tanto a minha barreira cutânea, tá? Sem afetar ali a minha barreira cutânea, que é algo que eu acho tão importante. Então, é um tipo de ácido que eu consigo fazer um uso diário, sem problemas. Eu vejo que ajuda a melhorar até o grau de oleosidade produzida pela minha pele, e ao mesmo tempo eu tô ajudando a refinar, melhorando a textura dela, mas sem agredir tanto. Então, veja que apesar de ser um beta-hidroxiácido, a concentração máxima permitida é mais baixa, e ele mesmo, assim, é mais gentil, claro, né? Se a gente for comparar com uma concentração bem baixa de glicólico, aí também pode ser que não. Varia também de acordo com o produto. Aqui a gente tem a solução de ácido salicílico de Simporgenic na concentração máxima, que é a 2%, mas tem vários produtos, vários cosméticos que têm ácido salicílico na composição, tá? Inclusive, sabonetes faciais. E pra ele, sim, eu acho jóia, porque a gente tá falando de um sabonete facial que vai ser enxaguado, mas por ele ser lipossolúvel, ele não vai embora todo no enxágue. Alguma coisa vai ficar ali. Então, por isso que quando é um sabonete facial com um beta-hidroxiácido, eu acho jóia. Agora, quando bota um ácido glicólico, ácido lático, ácido mandélico em sabonete facial, é fogo, porque você pensa, menina, mas você vai enxaguar o rosto, você lavou o rosto, o sabonete vai enxaguar, vai tudo embora na água, porque o negócio é hidrossolúvel, você lava o rosto em 30 segundos, nem isso. Que tempo de ação vai ser esse que vai resultar em alguma coisa, né? Então, eu vejo muitos claims de marketing à toa, né? Aquela coisa lá que a gente sabe, né, Brasil? De vez em quando acontece bastante. Você vai ter que testar, mais uma vez, pra saber se sua pele prefere um alfa-hidroxiácido ou um beta-hidroxiácido. Às vezes, mesclando até o uso dos dois. Hoje é mandélico, daqui dois dias é salicílico, aqui o outro eu não vou aplicar nada. Vou aplicar um cremão aqui pra ajudar a regenerar. Enfim, tudo são testes, tudo são tentativa e erro. Até o momento que você encontra a sua rotina de skincare joia, e ela sempre vai variar, porque a nossa pele vai mudando, conforme a condição climática, conforme a situação, até o estresse. A gente sabe que hoje, até o estilo de vida que a gente leva, as condições, o momento de vida que a gente tá passando, influenciam a nossa pele. Como nós somos, né, Brasil? Uma máquina, vamos colocar assim, que é interligada, todos os órgãos estão ali, um tá dependendo do outro. A nossa pele é um órgão também, o maior deles, e ela reflete naturalmente, de acordo com outro problema que você tá tendo. Menina, isso daí a gente achava que não. Mas veja que é. Depois da pandemia, não tem uma pessoa a mais que vem querer, Brasil, contradizer um negócio desse. A gente viu ali, a galera, todo mundo enlouquecendo, com o mental lascado. pessoas começaram a brotar espinha, assim, ó, pele ficando cheia de acne, alergias, coceiras. Por quê? Você não entrou em contato com nada diferente ali, você tava dentro da sua casa preso, por que que foi? Psicológico, né? Então veja como o negócio vai ali, ó, interligando, e a gente vai vendo cada vez mais que o filme Avatar, tem alguma coisa séria aí. Alguém foi avisado. E pra encerrar, que a gente tá tentando ser rápido, a gente vai pro último, pro PHA, polihidroxiácidos. Não tinha acabado, você acha? Os polihidroxiácidos, eles são, menina, se o Mandelica é grande, o polihidroxiácido, ele é grandão, menina. Eles são, primeiro, provenientes na grande maioria de cereais, então veja, mais um tipo de ativo joia pra você que não usa nada de origem animal. E eu falo isso, porque quando a gente posta às vezes sobre alguns produtos, ou marcas também usando isso como clean, mas geralmente, nossa, joias, mas é de origem animal, e aí às vezes a marca vai, às vezes coloca grandão lá, é, clean beauty, natural care, alguma coisa assim, entendeu? Mas, poxa vida, todo mundo é, cara, todo mundo que está usando alfidroxiácidos, polihidroxiácidos, bethidroxiácidos, é joia, é clean beauty, é natural care, mesmo sem colocar, exatamente porque são ativos provenientes, frutas, cereais, entendeu? Então veja que maravilha. Então os polihidroxiácidos, quais são? A gente tem o ácido maltobiônico, a gente já anda vendo mais marcas usando o PHA, e os polihidroxiácidos, a gente tem a gluconolactona, você anda vendo aí, já não anda vendo, e qual que é a diferença desses ácidos para os ovos? Olha eles, olha eles querendo entrar, olha o camelo passando pelo buraco de uma agulha, né? Então eles são muito grandes, então eles entram ali, meio que eles estão tentando ali, mas estão só massageando, entendeu? Então eles têm uma ação ótima para quem tem pele sensíveis, aquela pele extremamente reativa, que não consegue usar nada, quer ter uma açãozinha de melhorar, de refinar a pele, mas a pobre não consegue usar nada, um sopro, deixa ela vermelha, um sopro machuca ela, então ela vem assim ó, com o PHA, com uma gluconolactona, com o maltobionico da vida, que vai, claro, ter uma leve ação de esfoliação química, mas vai ter até uma ação hidratante, menina, até ajuda a hidratar, então para quem tem pele sensível, pele reativa, os PHA são jóia, são eles, e o claro, às vezes você tem uma pele seca, reativa, sensível, mas sem se dar bem num mandélico, mas eu estou falando assim, sabe, às vezes para somar, você bota um maltobionico, ali uma gluconolactona, para ela vir assim ó, devagarzinho, se ela está tentando penetrar, mas está até massageando, vocês conseguiram entender né, de todos os outros, estes são os mais ventis, os mais jóia, os mais cavaleiros, olha que maravilha, olha que maravilha, e vem tudo da natureza, né, olha, os índios já falavam, né, eles estavam ali, mas já sabiam, mas veja, hoje em dia a gente consegue, não só extrair de frutas, de cereais, esses ativos, mas produzir eles sinteticamente, às vezes mistura lá, mistura dois trequinhos ali, formou um negócio, então, olha que maravilha, porque às vezes é muito mais sustentável, isso eu falo de verdade, você produzir algum ativo sinteticamente, do que você retirar ele naturalmente, e isso aqui eu vou colocar no pensamento para vocês, para a gente ser honesto, e ser sincero, se você for usar, vamos botar aqui ó, tá, uma ilusão, três gotas, de um óleo essencial de, não sei o que, não sei o que, lá da Amazônia, para você conseguir extrair essas três gotas, às vezes você tem que devastar, não sei quantos hectares, entendeu, daquela plantação, para os caras espremer, e aí, depois de espremer muito, saia aquelas três gotas, estou sendo grosseira aqui, tá, só para vocês entenderem, e às vezes você consegue reproduzir a mesma substância, sinteticamente em laboratório, misturando três coisinhas ali, farinha, ouve e água, misturou, virou as três gotas, gente, sendo grosseira, só para vocês entenderem, então, quando a gente vai, em toda essa profundidade, de clean beauty, natural care, daquela coisa mais natural e sustentável, a gente tem que muito se preocupar, se a gente está realmente pensando, e sendo real sustentável, se preocupando com a natureza, ou se a gente não está caindo no conto, de alguma empresa, que só está usando aquilo, como marketing, para vender mais, ah menina, o mundo anda lascado, se não anda ver, gente, gente, o helicóptero, cara, vou contar essa, vocês vão ver no vlog da obra, a Gabi estava vendo um helicóptero, passava, passava ali, em cima da obra, gente, o que é esse helicóptero, cara, aí o Vitor brincando, deve ser algum famoso, que está em alguma casa, aí a Gabi, não, aqui na quebrada, não é isso não, aí fui atrás, menina, quando eu fui ver lá, no Instagram da Guia Z, estava lá, eu olhando os comentários, vocês não vão ficar de cara, com o que era o helicóptero, não, vou falar, vocês vão ficar de cara, a menina comentou lá, porque era na rua dela, mora lá, não manda aqui, ela, menina, foi aqui na rua, o filho matou a mãe, estava dormindo há dias, com o corpo da mãe, embaixo da cama, o mundo está acabando, cara, o mundo está acabando, entendeu, então, o helicóptero era isso, e é nesse momento, que eu falo, você acha que empresas, não usariam isso, só para vender mais? Eu acho que eu fui rápido, eu não fui nesse vídeo, Brasil, hoje vocês entenderam, o básico do profundo, sobre H, B, H, P, H, 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 olha que maravilha, agora ninguém mais com a pele cracuda, todo mundo ajudando ali, até uma pele joia, e sim, eu acredito que você entendeu, e pegou que nem sempre, o mais agressivo é o melhor, né, pegaram, notem uma coisa curiosa, por que as marcas mais caras, de extremo luxo, não usam concentrações, tão altas de ácidos, esfoliantes químicos agressivos, por quê? Mas isso fica uma fofoca, para o próximo vídeo, tchanana, quem pegou tudo, que eu falei, entendeu, e se você conseguiu entender, coloca nos comentários, para ver se você entendeu mesmo, beijo Brasil, até a próxima, agora vocês tem uma ideia maior, aí do que são, esses ácidos, o que eles fazem, qual talvez seja o melhor, para a sua pele, ideias de alguns, que a gente foi colocando vários, na tela para exemplificar, e você escolhe, compra o seu, minha amiga, alegria, não tem cupom, não tem nada, fui!